e no vídeo de hoje é um dos vídeos mais fácil mano eu acho vamos tentar fazer esse espetinho coreano porque velho da última vez a gente falou que o ovo de páscoa era fácil e vocês viram bem aqui né é verdade se Deus quiser conseguimos quebramos no final né meu Deus entrou comigo quebraram ai meu Deus do céu era pra ser um momento assim saboroso tá aí no canal dele no último vídeo nós conseguimos fazer o ovo de páscoa conseguimos quebramos mas é isso nada é perfeito ainda mais nós desastre na cozinha e mano não é possível é muito fácil eu vou mostrar para vocês o tutorial aqui que a gente pegou como inspiração do espetinho que é um coreano sim vocês vão ver o tanto que é fácil não é possível que tem que existir parte 2 e parte 3 para fazer esse negócio tão fácil esse aí é o vídeo mano eles fazendo o o meu nome é espetinho espetinho é cachorro quente coreano a gente falou até errado é que burro é cachorro quente coreano como é que ele faz espeta tudinho mistura salsicha e bota naquele trigo lá com o negocinho granulado para fazer crote na hora de morder com bacon e é isso mano basicamente é isso aí outra coisa mano esse vídeo tem muita gente fazendo tiktok kawai instagram shot youtube tem muita gente fazendo esse tal desse cachorro é cachorro quente coreano cachorro quente coreano mano é cachorro mano é estranho esse cachorro quente deles né é muito diferente é tipo frito nossa aqui é só com molhozinho de tomate com pão é bem diferente mano então vamos lá comprar logo os ingredientes que está faltando para nós meter marcha nesse vídeo mano um dia desse a gente passava aqui não tinha nada nem esses muros tinha era o limpão aí agora vai se vocês olhar olhar aqui olha tanto de condomínio não é não tanto de prédio e aqui era tudo mato aí tios é bem ali tá vendo ali ó era um estacionamento onde tem esse negócio prato é a gente malhar a primeira vez nós malhava aqui né nós malhava bem aqui nessa academia aqui ó pacheco né nós estacionava o carro aqui agora não tem mais estacionamento pessoal tá colocando aqui fora aqui atrás no meio da rua o pessoal estaciona agora tu pode falar gente pode falar assim eu estive aqui com tudo era somato agora cheio de condomínio cheio de prédio chegamos aqui mano supermercado e basicamente os ingredientes eita bagaceira os ingredientes são esses aqui ó mano palito de espetinho salsicha queijo mussarela trigo e ovo que já tem na casa da jenfinie colocão de mina vai ter que comprar bacon tem lá também na casa da jenfinie então vai ter muita pouca coisa para gente comprar aqui então acompanha esse rolê tem mais uma coisa mas se não tiver o espetinho aqui se não tiver aqui aí aí você vai né vamos lá ver se nós achamos vamos meter marcha agora comprar tudo consegui marchar mano a gente perguntou da atendente a gente perguntou da gente é bem grande né mas tá bom é bom que nós faz bastante conseguimos achar salsicha também não é só daqui ó aqui eles usam essa salsicha tem aqui aí eles eles fervem um pouquinho depois faz o trem então vamos lá tá bom né é só uma tá bom só para nós dois só para nós dois para testar e experimentar e fazer pela primeira vez e não queimar e meia hora procurando e olha a gente tá na tua frente aí ó nossa aqui com ovo é uma delícia ele aqui com ovo nunca comi não eu vou levar vamos levar esse aqui que tá maior maiorzinho de engenho esse aí olha urbano entre o urbano e o que eu tô achando esse aqui que é mais que eu tô achando aqui lá atrás para provar loli é maior maior vamos levar isso vamos lá bater com os ingredientes palitinho já compramos salsicha também queijo moçarela também trigo e ovo tem na casa dela flocão de milho nós pegou por último agora e beijo tem lá na casa dela então tudo ok mano toda vez que eu venho no mercado tem que pegar um desse aqui não tem que não você disse aqui vai olha aí existe pessoas normais e pessoas que não comem isso desconheço ele não pode ver eu só escutei o barulho que caiu na frente onde eu vejo eu pego um dia ele vê um trocinho desse e aqui no nosso baixo ruim eu peço tem que gostar viu mano que acontece na hora que eu fui passar as compras lá meu cartão tava dando negada eu não tava entendendo aí depois que eu fui lembrar que eu perdi ele aí eu fui no aplicativo bloqueei tudo e vou ter que desbloquear tudo de novo poder voltar a usar né acontece a mulher ficou me olhando com cara de tipo olha eu não tenho dinheiro como é amigo eu fiquei tipo constrangimento lá mas consegui pagar deu tudo certo chegamos aqui mano que vocês podem ver já tá quase de noite já tá quase escurecendo e a gente tem pouco tempo para fazer esse trem antes da academia mano nós tá com fome também aí nós resolveu gravar o gravar do neidas é agora então vamos 14 academia 7 horas aí vamos gravar para vocês fazendo aqui rapidão e depois vão meter o pé para academia é isso agora que os ingredientes estão tudo aqui vamos botar a mão na massa e fazer né não é muito bom velho isso aqui é vida mano é vida vamos fazer o meu nome do negócio o cachorro quente coreano partiu primeiro passo é pegar isso aqui e lavar mano vamos pegar quatro né duas para cada um vamos lavar essa coisa aqui pode meter mais já lavei aqui quatro salsicha agora ele vai vai botar um bacon para fritar aí não peguei aqui a frigideira sim o bacon tem que cortar em vários cubinhos tipo um cubinho bem pequenininho vamos fazer isso agora gente agora eu vou acender o fogo enquanto ele tá ali cortando os cubinhos do braço sempre e é isso já posso colocar ali já pode estar aqui né é bem pouquinho não vai fazer um espeto para cada um né só mais uma uma rodelinha aqui ó respeito mas tá fazendo falando errado o tempo todo é cachorro quente coreano o nome é cachorro quente coreano não esqueça e olha 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 o que eu tô mexendo é ele tá uma faca mano e aí o ele foi lá no quarto pegar minha inglês que eu tô achando aqui muito escuro mas que tem essa lápota do tamanho do mundo aqui eu não sei que é muito escuro gente agora vamos cortar até aqui mais ou menos a gente vai pegar os cubos de salsicha vamos colocar no palito ela vai ficar salsicha e queijo salsicha e queijo entendeu no palitinho lembrando que a nossa primeira vez não vamos fazer isso né mano então se der uma coisa errada não é culpa nossa nós não temos experiência mas vai dar certo vamos pensar positivo né é positivo E aí já cortamos aqui ó salsicha e o queijo agora só montado no palitinho só que a hora tá passando tão rápido agora é seis e problema, vai dar certo. Ó, vai ficar assim, gente. Pra quem não tá entendendo, vai 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 ficar mais basicamente assim, olha, um ensinando o outro é tipo assim, olha, vai vir aqui o queijinho e a gente vamos espetar com palito e depois vamos molhar e fritar, entendeu? Molhar no ovo com o trigo. Ovo com farinha de trigo. E é isso. Gente, já colocamos aqui o óleo pra esquentar, agora vamos fazer o que? Vamos co... Eu, meu Deus, quebrar o ovo e colocar trigo pra poder fazer aquele negocinho pra poder melar o espeto, mano. Isso. Só que tem mais um detalhe que eu vou falar pra vocês aqui, ó. O espeto é muito, muito grande, ó. O que acontece? A gente coloca aqui, por exemplo, pra fritar, vai passar. Aí a Jane deu a ideia de quebrar, então a gente vai ter que quebrar aqui pra poder entrar tudinho lá dentro. Isso. Vamos só medir aqui certinho, tu vê mais ou menos aqui, né? Isso. Pra poder o espeto dar lá dentro, mano. Aí agora, ó, se quebrar aqui, agora vai dar de boa. Pronto. Como a gente vai fazer só dois, que é um pra mim, um pra ela, pra gente comer, né? Aí vamos cortar dois certinho aqui, ó, no mesmo tanto. Aqui, ó, brau. Tô pronto. Temos o espeto, ó, só pra vocês, só pra vocês verem. Espeto não, né? O palito do espeto. Ih, Jane, não. Ó, não entrou. Ah, mas aqui é só cortar mais um pouquinho aqui, deixa eu ver. Vai dar certo. Só que vai dar um pouquinho aqui a ponta. Conseguimos cortar, mano. Olha aqui, ó. Ó como vai ficar, pro pelo menos queimar minha mão, né? Olha, ó. Deu certinho lá dentro, ó. Deu lá dentro certinho. E agora vai misturar esse ovo aí e botar farinha de trigo. Quer misturar aqui? Sim. Então tá. E olha a mistura aí, como tá ficando, tá bom? Parei de trigo e ovo. Parei de trigo e ovos. Que que tu acha? Tu acha que vai dar certo esse negócio de hoje? Eu acho que já deu certo. Então, pronto. Amém. Em nome de pai, feliz petição. Cadê o toque? Eita, bagaceira. Quebra minha mão, Zé. Prontinho, gente. Agora é só montar, meus amores. E isso aí coloca lá dentro também? Não, isso aqui é pra colocar aqui, pra nós misturar depois. Ah, tá. Que é o grande final, gente. Mistura assim com bacon, ó. Igual ele foi lá. Ele mistura desse jeitinho que cês tão vendo aqui, ó. Tem bacon pra poder na hora que melar aqui, aí misturar bacon, misturar esses granuladinhos, entendeu? Mais, né? É. Tá mais bacon do que coisa? Pode unir, embola. É, então acho que tá bom. Porque vai ser dois só, um pra mim, um pra tu. Então é isso. Agora sim, vamos montar. Vou montar o meu e a gente vai montar o dela. Vamos dar uma pausa aqui, mas do que tá fumaçando já, pra não tocar fogo na casa da Edith, né? Já pra você ajudar ela aí, ó. Ixi, meu Deus, aqui tava solto, meu Deus. Então, vamos lá. Eu vou botar essa... Nossa, aqui tem que ser por último, olha. Hum, hum. Vou botar um queijinho, então, aqui. Um queijinho. Ai, pai, para! Colocamos mais farinha de trigo pra ficar mais grosso, porque, ó, nem parece que foi melado no negócio. Ficou muito ralinho lá, mano. Então, a gente teve que melar, mas vamos ver se agora vai dar bom. Agora vou ensinar pra mim. Vixe, Dini. Agora já é, vai, já é, já é. Ó, agora tá parecendo que realmente tá melando, ó. Tá ficando uma, tipo uma capinha de trigo. É isso que era pra ficar, que não tava ficando essa capinha, Dini. Tocou aqui bastante carinha de trigo, gente. Mano, ele explica lá que tem que fritar aqui até ficar bem amarelinho. Então, vamos fazer isso. Toma aí que despeço! Errou! Ó, já vai tirar daqui a pouco, né, Elin? É, já vamos tirar. Olha o queijinho, ó. Elin já veio aqui, ó. Tá bom tirar, já. Vou tirar. Já vai tirar. Tiramos o primeiro, Brau. Agora é a hora da dia de montar o dela. É. Mandei ele, ele vai fazer assim, ó. Ó. Aqui. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Tá aqui dentro, então. Pronto. Foi mal. Cara, que menino burro, velho. Você é burro, burro, burro. Vai me espancar? Eu quase pra fazer isso já, mano. Mas olha só como é que ficou bonito, gente, ó. Eu vou esperar o dela agora. Eu vou ir aqui falando pra vocês verem melhor. Olha só. Olha que lindeza, viu? A Glória é a vez da bonita montar o dela. Primeiro assim, aí depois do queijo ele grava aqui direitinho. Tá gravando. Aí essa salsicha aqui. A sensação de montar um cachorro quente. Diferente. Um cachorro quente chinês. O quê? Meu Deus, mentira. O quê, amor? Em vez dela colocar pela ponta, ela tá colocando pelo rabo, mano. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Tinha que ser a Jennifer Cascavel. Vai lá, Jennifer. Fica diferenciado. Enquanto ela melar lá, vou tirar um pouquinho daqui. Ai. Meu Deus. Foi porque ficou no fogo, mano. Quase queirou minha mão. Burrice. Tá voltando pra cá, ela tá melando aqui e vai. Jennifer na cozinha ali e Jennifer Cascavel e desastre da cozinha. Pronto. Só melar aí agora. Mano, o quê que tá acontecendo? O bacon não tá engatando muito, velho. Aí, tipo, no meu eu tive que grudar assim, ó, também. Mas vai dar certo. E agora? E agora? Vai, vai. Não vai, vai. Não, não vai dar certo. Fé no pai que agora vai. Vai, vai. Isso. Não. Não. Ih! Foi. Não. Peraí, ó. Isso. Gente, vamos ter que trocar, porque tu que não gosta de queimar, ó. Não, tu pega esse. Então, vamos ter que trocar. Eu vou comer esse. Já apaga logo, então. Faltou do outro lado, mano. Eita, meu Deus. Ai! É ponto que eu gosto mais de queimar de um e eu gosto mais que fazer. É, deu certinho. Então tá aí os dois. Os dois prontos, né? Bora fazer mais um só pra... Mais um? É, vai jogar aquele ali fora. É, vamos pegar mais um, então. Já quebrando aqui pra fazer o último, agora vamos meter macho aqui, mano. Sem enrolação. Peraí isso aqui, menina. Já ia fazendo outro ali. Sem enrolação. Só vamos. Gente, agora ele vai colocar agora lá... O último, mano. Esse aqui é o terceiro. Só pra noite ter edição, né? É. Vixe, cortei muito... O pau vim muito curto. Ai, que lindo. Agora já era, deixa você ver. É, vai apertando de algum jeito. Cuidado, mano. Foi, 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 foi. Aí deu certo. Ah, não. Ele joga o óleo assim, tu sabia? Eu já vi ele jogando lá no vídeo. Vamos ver se vai dar certo. É, Jane, olha. Só jogar o óleo assim, ó. Legal. Alguns momentos depois... Gente, agora ele vai fazer ali o molho rosé. Mas olha aqui como ficou, mano. Os três, ó. Realmente, olha só. Espetinho coreano, cachorro quente coreano. Chama o que vocês quiserem. Não sabe o que é. Você que é coreano. É, você que é coreano. E, Jane, ainda tem gente que não vai saber o que é molho rosé. Molho rosé, mano... É maionese e ketchup. É só misturar esses dois, velho. Aí ele fica o molho rosé. Aí vira o molho rosé, entendeu? Aí vamos fazer isso aqui agora. Ó, maionese e ketchup. Mistura, bebês. E alho fima é maior. Agora vamos provar, né? Primeira bonita. Vai provar aí. Aqui, olha o molho rosé. Dá lá uma mordida aqui, ó. Dá lá uma mordida aí. Bora ver. Eita, vacaceira. Nossa, mano. Olha aí. Caramba, mano. Queijinho molhinho. E com molho rosé? Com bom? Deixa eu ver pra eles verem aqui. Olha só, velho. Provar com molho rosé vai se ficar bom. Caraca, quem diria que nós tá nesse nível na cozinha, hein? Pelo amor de Deus, cara. É o Masterchef, é? Masterchef. Molho rosé. Hum, tá bom? Caraca, olha que fio de queijo, hein? Mano, que top, velho. E agora a gente vai... Gostoso. Muito bom, né? E aí, qual a nota que dá pra nós hoje na cozinha? Dez. Dez? Muito bom. Vamos terminar de comer assistindo uma sériezinha, né? Mas a gente bora ver agora o que eu vou achar do sabor, né? Quando eu não provei ainda. E vou pegar o torradinho, né? Porque tu disse que tu não gosta. Ah. Mano, eu gosto tudo torradinho, eu gosto. Não tá é de nem de prova. Dá logo o carvão pra ele. Carvão. Vamos lá, primeiro sem. Nossa, mano. Muito gostoso. Ficando muito gostoso. Eu acho que é por causa do ovo, do trigo e do negocinho de... De como é? Sei lá. Flops. Não, dá uma combinação de sabor muito top, mano. Olha. Tá incrível, velho. Tá incrível. Molho rosé agora. Vamos testar com molho rosé. Olha só. Vamos já a parte bem do creme pra ver se coisa assim igual eu fiz. Tá muito bom. Porque o meu tava ainda. Porque tá esfriando, né? Aí, ó. Pegou um pouquinho, ó. Perfeito. 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 Perfeito, gente. Deixa a boca pra falar, menina. Não, deu certo. Mais uma. Mais uma, né? Não sei. Empolgação pra quê? Nós deu certo. Mais um exemplo naquilhinha. Pausamos a série, né? Pra nós dar nossas considera... Considerações finais, mano. É tipo... Agora pausou. Quase não pausa, não. Ai, tô cheia agora. É porque eu me enchi por causa do reflito. Tem gás, né? Mano. Muito gostoso. Muito saboroso. O bacon deixa uma textura e um sabor muito incrível. Foi top. Olha só. Os pedacinhos de bacon ficou desse jeito, mano. Em todos eles. Coloca 10. Façam que vocês não vão se arrepender. Mano, e é muito fácil, velho. Todo mundo come salsicha. Eu já comeu salsicha. E queijo. Mano, a combinação perfeita. Salsicha, queijo, bacon, ovo, o trigo. Então ficou muito incrível. Ficou muito top. E como vocês podem ver aqui, mano, ó. Ó como é que ele fica. Bem tipo igual um espetinho mesmo. Eu não entendo porque ele chama isso de cachorro quente coreano. Mas eu só sei que é gostoso, velho. Muito gostoso. Mas eu acho que é espeto coreano, se eu não me engano. É, porque eu já vi gente falando espeto e eu já vi gente falando cachorro quente. É alguma coisa coreana. Eu sei que ficou incrível. A gente gostou muito. E esse daqui a gente vai levar pra minha prima, que a gente vai dar um rolê pra lá. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. A gente fez com muito... Eita, desgrama. A gente fez com muito carinho pra vocês. Quase queimamos a cozinha da Jenny, mas foi feito, né? E é isso, gente. Se gostou, já deixa o like aí. Façam na casa de vocês. Vocês vão gostar demais. Tentam muito fazer que vocês vão gostar. E dê ideia de outros vídeos pra gente fazer também. Que vídeo que vocês assistem no TikTok ou no Kawai que vocês fazem. Ah, essa receitinha aqui dá pra eles fazerem. Comenta aí. Então manda pra nós, senão vai dar jeito de ver, entendeu? Manda pra nós. E é isso, mano. Então tamo junto. Espero que tenham gostado.